Eu sou o rei de moinho gigante, eu vim tirar o país da crise, eu vim ajudar você, eu vim no meio do temporal. Eu sou o rei de moinho gigante, eu vim tirar o país da crise, eu vim ajudar você, eu vim no meio do temporal. Eu sou o rei de moinho gigante, isso vale por 40 anos, o limite vai brilhar os investimentos, tudo fica, que é só entre eu e você. Eu sou o rei de moinho gigante, isso vale por 40 anos, Eu sou o rei de moinho gigante, isso vale por 40 anos, Eu sou o rei de moinho gigante, isso vale por 40 anos, Eu sou o rei de moinho gigante, isso vale por 40 anos, Eu sou o rei de moinho gigante, isso vale por 40 anos, Eu sou o rei de moinho gigante, isso vale por 40 anos, Eu sou o rei de moinho gigante, eu vim tirar o país da crise, Eu vim ajudar você, eu vim no meio do temporal, Eu vim no meio do temporal, Eu vim no meio do temporal, Eu sou o rei de moinho gigante, eu vim no meio do temporal, Vim tirar o país da crise Eu vim ajudar você Eu vim no meio do temporal Eu vim no meio do temporal